Estamos aqui com a nossa tela de fundo, com essa bonita imagem que possibilita divulgar a cultura náutica e mentalidade marítima. Vamos agora aprender a colocar as suas imagens selecionadas por você. No vídeo anterior, nós abrimos um arquivo e selecionamos diversas fotos de vela. Vamos aqui clicar com o botão direito, personalizar, procurar, vamos acessar a pasta onde nós colocamos as nossas fotos, foi a pasta All Paper, clico aqui em All Paper, escolher esta pasta, escolhemos esta pasta, pronto, aí está, aí está o nosso, as nossas novas telas de fundo, ok? Então, esta atitude é uma atitude simples de colaboração com a cultura náutica e mentalidade marítima. Você tem aí uma tela de fundo agradável e motivacional para que você possa, desta forma, ir divulgando a cultura náutica e mentalidade marítima. Se nós quisermos alterar a tela, voltar para uma tela anterior, vamos fazer o processo inverso. Clicar, personalizar, temas, configuração de temas e voltamos aqui para uma tela anterior. Vamos fazer o processo de colocar a tela, as nossas fotos novamente. Personalizar, temas, procurar, All Paper, escolher esta pasta, pronto, já vai estar efetuando a mudança. Pronto, vamos deixar aqui um conjunto de 12 fotos agradáveis para podermos divulgar também e contribuir com o trabalho de Fred Hoffman, um excelente fotógrafo do Rio de Janeiro. No futuro estaremos disponibilizando este wallpaper zipado para que você possa baixar. Tchau, tchau.